Vivemos dias de grandes transformações, aceleradas, exponenciais. Uma dinâmica que afeta empresas, negócios e o nosso dia a dia. Precisamos refletir, gerar consciência e adaptar nosso modelo mental. Você está pronto para estes novos tempos? Participe da ExpoGestão 2019, uma programação sob medida para mantê-lo na fronteira do conhecimento. ExpoGestão. Há 17 anos conectando você ao amanhã.